Vamos procurar pontuar algumas coisas, certo? Dada as perguntas que estão aqui colocadas, eu não vou pretender responder elas de uma maneira muito detalhada e sim acolher elas dentro de algum lugar, ok? Então vamos deixar claro que o primeiro ponto importante é que na cultura védica a principal, entre aspas, fitoterapia são os mantras. Porque dentro da cultura védica tudo está sendo visto como formas de expressão do prana. E o primeiro estudo mais aprofundado foi dos mantras enquanto princípios de gestão do prana, certo? Então só para dar um exemplo, aquele mantra do Onsaha Navaratu, ele é um mantra que cria uma disponibilidade maior no nosso espaço mental para que a gente tenha uma capacidade de combinação diante do ensino. Vocês podem achar que não faz nenhuma diferença, mas talvez essa quantidade toda de perguntas tenha saído através dessa medicina. Ok? Então dentro da perspectiva do Ayurveda, Al-Shadi, ela é mais ampla do que o uso das ervas. Al-Shadi, ela é um receptáculo onde o prana está incluído. E a gente entende que as ervas, ela é uma das partes importantes desse veículo de prana. Mas isso também está nos minerais, isso também está nos metais, isso também está nas gemas, isso também está nos mantras que você canta dentro das preparações. Então, por exemplo, tem uma fitoterapia no Ayurveda, você pega um gui e você fica lavando aí uns 100 vezes no copo. Já está da alta. E ele transforma em uma coisa extremamente anticlima, que tira a acidez, tira a quimação. Se nesse momento a pessoa está cantando um mantra que alivia a pita, por exemplo, chamo, chamo, chamo. Isso para o Ayurveda está fazendo com que aquele princípio, quando entrar no teu sistema, atinja mais diretamente o pita. Ok? Então, para a gente, conversar sobre fitoterapia é uma má tradução de Al-Shadi. Não porque a fitoterapia não esteja dentro do Al-Shadi, mas porque Al-Shadi não é só fitoterapia. Al-Shadi são todos os receptáculos de prana condensados de uma maneira bem organizada. Ok? Existe um livro, se você quiser conhecer isso de uma maneira mais aprofundada, mas dificilmente você vai conseguir isso no Brasil, que é a Dravia Guna Vignani, do Goat, que nesse vídeo do Ayurveda Mais Salas de Três tem, aí é mostrando a capa dele. Tem um outro livro que você consegue comprar na internet, que é um livro de introdução a esse mundo, que se chama The Yoga of Herbs, do David Frohly, que é um dos caras mais... Esse é um ótimo livro, se você não conhece as sombras da perspectiva de fitoterapia dentro do Ayurveda, ele é excelente para te dar os primeiros passos. Aí ele fala lá de qual é a ação em termos do Ayurveda, do Chattabri, fala do que a centelha asiática faz, fala do que o tribulus terrestre, o fenugrivo, etc. The Yoga of Herbs. Porque o entendimento da fitoterapia no Ayurveda é da união de princípios de prana para que ele vá para o lugar onde você quer. Certo? Então, para a gente, no Ayurveda, a gente não fala de plantas, para a gente no Ayurveda, a gente não fala de doenças, para a gente no Ayurveda, a gente fala de Vata Pitikaf, dentro de uma pessoa. Então, para a gente, depende. O Gokushura no teu sistema vai ter uma função muito mais de nutri-vata, e no sistema dela vai ter uma função muito mais de aliviar a cafe. É a mesma erva. Para o Ayurveda, as pessoas são enormemente diferentes. Como eu falei, a questão do horário, em qual momento do dia, em qual momento em relação à refeição. Certo? E o principal é que no Ayurveda, a gente não está pensando prioritariamente da erva em separado do metabolismo da pessoa. porque a erva precisa ser metabolizada, o prana precisa ser disponibilizado para você. Ok? Então, falando nisso, a ideia é que o prana é inteligência em organização espacial da matéria. Na medida, veja bem isso, tá? Na medida em que você vai pegando um fitoterápia, que é para cuidar de óleos ressecados. E aí você está botando ali entre outras coisas, gui, alcaçuz, e qualquer coisa que seja assim. E você pega naquele momento, que você está preparando aquilo, e você está fazendo... que é o que a gente chama de bidiamantras. Esse módulo 5 de psicologia védica lá no canal do YouTube tem isso, do Thiago Namastê, né? Bá, youtube.com.br, Thiago Namastê. Esses bidiamantras, eles são formas assim, você quer que isso, quando entre no sistema da pessoa, esteja com mais ponta, ou que ela esteja com mais redondinho? Isso a gente consegue ver hoje em dia, aquele vídeo da água, do moto lá, não sei o quê. A organização espacial da matéria é infinitamente mais importante do que a organização linear dela, certo? Então, o mesmo componente que está com pontas para fora, quando chegar no teu sistema, vai ter uma função muito mais pita. O mesmo componente que está muito mais alongado, vai ter uma função muito mais vata. Mesmo o sistema que está com uma organização muito mais redonda, vai estar muito mais cafogênico, certo? Então, quando a gente está usando, não só os mantos, como também qual é o utensílio que você está preparando. Se você está preparando aquilo com ouro, se você está preparando aquilo com prato, se você está preparando aquilo com cobre, cada uma dessas coisas atua no nível celular de uma maneira muito impressionante. Então, se você já está estudando isso, de saber qual é a relação entre espaço e função, o principal ponto que você tem que fazer é começar a estudar manto. Porque o mantra é justamente o estudo da organização espacial da matéria num nível para além do Namaskó. Mas, e daí? Funciona. Ok? Se a gente ainda não tem capacidade instrumental para vivenciar isso, paciência da nossa incapacidade tecnológica. Mas, se você usar aquilo, aquilo funciona. Como é que você sabe qual é o padrão de qualidade daquilo que está a ordem ali? Você tem esses padrões físicos da nossa medicina, que tem uma quantidade X de bioquímico de ângulo lá no Chama Praça. Ok? Mas, na perspectiva do Rio de Janeiro, eu estava conversando com um médico lá na Índia e ele falou, cara, essa vida é muito louca. Eu vi uma vez um farmacêutico pegar um medicamento que era absolutamente contrário àquilo que aquela pessoa precisava. Se ela precisava cuidar de abaixar a cafa, aquilo aumentava a cafa terrivelmente. O cara pegou aquilo e falou o seguinte, que esse remédio possa curar tudo o que você precisa. A pessoa foi para casa, tomou aquilo e ficou curada. Como é que na nossa medicina biomolecular você explica isso? Você não explica. Porque você ainda não tem uma capacidade de visualização da organização espacial da matéria como a cultura védica tem. Por isso que a água benta, em um certo sentido, faz algum resultado. Porque existe energia organizada, de inteligência, num nível onde a gente ainda não consegue mensurar, atuando. e a nossa medicina fala o seguinte, pô, estou cego aqui, não consigo enxergar isso. Mas a cultura védica fala, cara, você tem um olho grande demais para o universo. O universo é infinitamente infinitesimal, a escala infinita que você possa imaginar e ainda continua. E você está querendo entender as coisas só num nível macroscópico. Então o que é o nível macroscópico? Não tem importância, não tem importância. Mas ainda não é o determinante fundamental. O determinante fundamental é a organização espacial. E quem cuida disso é basicamente pranto. Falamos sobre a psicologia védica. A psicologia védica é basicamente um estudo da organização do universo enquanto vibração. Prioritariamente sonora. Imagina que o universo, quando ele começou a se manifestar, ele era uma folha que a primeira dobra foi o som. Aí depois dessa dobra, veio uma outra dobra em cima do som que virou o tato. Aí depois dessa dobra, veio uma outra dobra que virou a luz, a visão. Depois veio uma outra dobra que virou o paladar. Depois veio uma outra dobra que virou o olfato. E todas essas dobras nada mais são do que energia sonora colapsada sobre energia sonora. Ok? Então, a cultura védica mais tradicional, a psicologia, ela é basicamente o que a gente hoje em dia chama de encantamento, chamanismo, ou que sábado, chamanismo. Mas é a ideia de que você tem um impacto na pessoa prioritariamente pelo som. Não existe medicina mais poderosa na cultura védica do que o som. Daí, a quantidade de rituais onde os caras ficam cantando manga durante horas, durante meses. E aquilo vai fazendo uma reorganização da mente no espaço bizonha. Bizonha. Isso daí é assim, você só consegue ter algum grau de vivência disso se abrindo ao bizarro. Porque na nossa cultura isso é completamente anticientífico. isso é encantamento, isso é uma coisa não aceitável. Certo? Mas, isso depois de um tempo foi mudando as eras e a cultura védica mais cultos do Veda e da galera ali foi começando a se institucionalizar mas percebeu olha, mas essa planta ela também faz o que esse mantra faz se você ficar contando aí umas 5 horas. Mas nem sempre aquela planta vai estar ali mas o mantra sempre vai estar. E foi se caminhando para as plantas como receptáculos de prana condensados onde você tinha que ter acesso a esse prana externo e não mais a um prana que você podia invocar. E o mais importante é que na cultura védica você tem que isso é uma imagem que o David Fowler usa nesse livro do Yoga of Works você tem que trazer a alma da planta para fora o que a gente chama de princípio ativo ele precisa ser acordado para que ele entre no teu sistema de uma maneira ativa e não de uma maneira onde sai pelo xixi. Em certo sentido supondo que sai pelo xixi e não fez nada. Que nem ficar tomando vitamina C e ficar fazendo xixi de proteinato de whey qualquer coisa. Ok? Então a ideia de psicologia védica eu te convido a assistir três módulos que tem no meu canal de Youtube. módulo um sobre a mente módulo dois sobre tribunas saturadas e tamas módulo três sobre chakras nove horas dez horas de moda onde a gente tem um papo básico aí depois tem mais sobre aquilo ali e aí depois tem infinito. Eu atualmente agora estou começando a estudar um pouquinho o de outros que é a parte onde a gente consegue saber a relação de cada momento do dia em relação a qual frequência que está predominando sobre o nosso sistema mental. Imagina que existem nove rádios tocando no Cosmo e cada parte do dia tem uma rádio que fica mais presente no teu sistema. Isso faz com que quando Saturno está tocando mais os teus ossos ficam com mais propensão a ficar doentes. Quando o Sol está tocando mais faz com que os teus olhos fiquem com mais propensão a ficar frágil. Quando infinito. Ok? Isso é o meu atual programa de diversão. Eu espero que nos dois três anos saia alguma coisa daí. Mas sobre a psicologia védica e a psicologia ocidental pessoas como Jung e essa galera um pouco mais alternativa são vetores que se aproximam à perspectiva da psicologia védica. Mas eu te convido a assistir mais isso para poder se apropriar de uma maneira não em dois minutos mas em dez horas. Ok? No youtube .com.br procurar lá as playlists de psicologia védica 06.1 em diante 06.1 é uma entrevista que eu fiz falando sobre em geral sobre a psicologia védica é 06.1 em diante é animado. Então eu espero que tenha ficado um pouco claro rapidamente que no Ayurveda Al-Shadi não é só plan e essa palavra que a gente usa como fitoterapia ela é uma tradução muito da arranhada por perspectiva do que que é Al-Shadi dentro da perspectiva verde ainda que esteja dentro É porque no Sângel você traduzir Al-Shadi seria receptáculo de plan Ok? Só que para você falar receptáculo de Hein? A pessoa nem necessariamente sabe o que é plano você teria que traduzir plano é energia vital inteligente organizadora não sei o que Cara é puro o nome da palestra ou a importância da fitoterapia dentro do Ayurveda É claro que isso dá margem a alguns mas no Sânscrito isso é sempre uma definição Quando você fala Ayurveda você pode dizer que Ayurveda é infinitas coisas dependendo do camado de densidade que você vai falar Certo? Só para vocês terem uma noção Quando a gente fala de Pita a gente está falando disso que a gente falou da inteligência mas no corpo aquilo também é a tua bíblia aquilo também é a enzima dentro da tua célula aquilo também é a melatonina na tua pele aquilo também é a retina o que está digerindo a luz aquilo também é a tua capacidade de visualizar o que você é na vida isso tudo é Pita mas pode não dá para fazer uma palavra diferente para cada um também dá mas é para entender que o Sânscrito não usa a formatação da linguagem da forma como a gente está acostumado cada coisa é um conceito até porque o mantra é justamente isso a ideia de estudar o seguinte Xam também é paz Xam também é chatávore Xam também é um ambiente harmonioso aqui Xam também é você organizar essa sala para que as pessoas quando entrem aqui estejam mais pacíficas Xam também é você botar uma forma geométrica ali Xam também é você usar um tecido confortável isso tudo é Xam esse conceito de Bidya Mantras é um conceito muito importante dentro da cultura verde você tem uma vibração primordial que dela nasce uma árvore imensa e todas as palavras em Sânscrito tem mais ou menos essa conotação você tem uma semente ali que você está chamando de Al-Shadi mas ela se você for desmembrando os ramos são infinitos Bidya são sementes mantras na forma inicial como uma semente isso é muito falando na psicologia védica módulo 5 onde essa questão do que é o Shrin do que é o Ram do que é o isso e aquilo mas basicamente é importante saber que mantra uma frase só sobre esse módulo de psicologia védica é aquilo que a sua mente faz de uma maneira muito afinal se você está cantando Raul de uma maneira onde a sua mente está muito coesa ali aquilo é um mantra mais potente do que você está cantando Monamonarayana de uma maneira onde a sua mente não está ali certo? isso está explicado melhor nesse módulo 5 de psicologia védica é então sobre a questão da literatura tem esse livro do David Frolley que é um livro base nesse sentido o livro do Danilo Carneiro de Ayurveda é um livro interessante nesse sentido tem um livro que tem alguma coisa de fitoterapia em português também consistente que é A Ciência da Longa Vida Ayurveda que é do Exontângelo e aí depois disso você meio que começa a ler em sanscritês é quando começa a ter livro com cobrinho você começa a ler inglês e sanscritês inglês e sanscritês mas basicamente você não vai encontrar muitos livros Edson D'Angelo esse D'Angelo é aquele com a costa então bibliotecas onde você consegue ter esse tipo de informação no Brasil Oi alguma loja que tem algum tipo de material em português nisso no Rio de Janeiro a Compuntura Center em Botafogo na internet estante virtual no inglês ebooks no lugar mais perfeito para você estudar isso de Ayurveda a biblioteca do Ayurveda que é o lugar onde a cada viagem da Índia eu volto com 20 kg de livro na mala porque justamente não tem certo então eu falo para as pessoas assim olha o que eu já trouxe de perrengue na mala de livro de Ayurveda é só você ir lá estudar